Pois é, pessoal, parece que as lojas americanas estão com problema, hein? Calma, não quer dizer que elas vão falir, mas estão com problema. Vamos entender esse assunto aqui. De repente descobriram uma dívida de 20 bilhões da empresa. Uma empresa que vale 11 bilhões tem uma dívida de 20 bilhões. Isso costuma dar problema. Essa notícia foi sugerida por Augusto 53, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual foi a história? O varejo no Brasil já está com problemas há algum tempo. Já não vinha muito bem. Daí veio a pandemia que fez com que a maior parte do negócio das compras migrasse para o comércio virtual. E o comércio virtual tem hoje em dia uma vantagem enorme em relação ao comércio presencial, porque você não tem loja. Você não precisa alugar lojas que são caras, não tem que ter funcionário, não tem que ter um monte de coisa que essas lojas têm. Então, assim, o varejo no Brasil já está com problema. Não é só americanas, não. Tem muitas lojas de varejo que têm problemas. A americana tem a vantagem que ela tem americanas.com. Então, assim, meio que dava uma folga aí no grupo. De qualquer forma, não livrava do problema totalmente. Então, a situação é essa. Americanas já vinha mal. Aí, qual que foi a ideia? A ideia que eles tiveram foi justamente trocar o CEO, que não estava conseguindo gerar resultados adequados na Americanas, e botaram esse rapaz aqui, o Sérgio Real. O Sérgio Real assumiu no dia 1º de janeiro, assumiu agora esse ano, e ficou 10 dias e falou, e rapaz, ele fez uma auditoria lá e encontrou inconsistências contábeis da ordem de 20 bilhões ligadas à conta de fornecedores. Ou seja, Americanas está devendo para fornecedores, o pessoal que fornece produtos para ela vender, eu imagino, 20 bilhões de reais. E isso é um problema. Isso é um problema porque o valor total de mercado da Americanas é de cerca de 11 bilhões. Ou era. Antes disso, com essa informação, o valor tende a cair, porque o preço da ação já deu aqui uma despencação. Olha só, olha que bonito. Um dia, estava valendo 12 reais a ação ontem, hoje está valendo 2,80. Caiu 83% aqui nos últimos seis meses. Só hoje caiu um bocado a ação, pelo motivo óbvio. E não vai ser só ela. A gente já está vendo, a Magazine Luiza está muito ruim há muito tempo, outras empresas de varejo já estão mal, pelo mesmo motivo, porque agora todo mundo compra na internet. Você ainda tem algumas pessoas que compram em lojas físicas, mas é cada vez menos gente. Então, isso daqui foi um impacto muito grande. O presidente renunciou, ele falou, não vou comprar esse BO, não. Esse BO aí vem lá de trás. E de onde é que vem esse problema? Qual que é esse problema? Bom, não dá para saber ainda. Eles ainda estão estudando isso daí. Nem eles têm certeza. Só detectaram que está faltando dinheiro. Agora, muito provavelmente, isso vem justamente da pandemia. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, que eu estou falando já há algum tempo, que a pandemia causou danos. Não a pandemia em si, mas essa política de fecha tudo, fica todo mundo em casa, ninguém sai para nada e coisa e tal. Isso causou muito mais dano à economia do que o pessoal se deu conta. Algumas coisas ainda conseguiram sobreviver e coisa e tal, coisa e tal, mas não só aqui no Brasil, como no resto do mundo, a gente vai ter problemas, porque essa conta está chegando agora. E o caso da Americanas é um caso, mas eu não duvido nada que outras empresas do varejo também estejam com problemas. E tem até o Banco Mundial, que já deu um recado para o Brasil e para os emergentes, dizendo para esperar uma recessão em muitos países ao longo dos próximos anos. 2023 vai ser um ano muito duro. Vai vir uma crise muito forte. Por quê? Porque esse mesmo problema que a gente está tendo aqui, está tendo nos Estados Unidos e na Europa. e lá a coisa é muito maior. Então, quando tem um baque desses lá, acaba levando o resto do mundo inteiro. E, tipicamente, os emergentes devem sofrer mais. Se a gente estivesse num cenário com o Bolsonaro presidente, com o objetivo dele de diminuir o tamanho do Estado e coisa e tal, a gente seria menos afetado do que com o Lula. O Lula, como está querendo gastar demais, está com toda essa coisa de socialismo e coisa e tal, a gente vai ser mais afetado. Mas a verdade é que haveria crise de qualquer forma. em 2023 a gente tem que ser honesto nisso daí. A crise que vem aí não é culpa do Lula. Quer dizer, não deixa de ser culpa do Lula, porque ele era da turma que estava querendo que para tudo, fecha tudo, não sei o que lá. Então, não deixa de ser culpa dele. Mas não é diretamente responsável, ele não era o presidente quando a coisa aconteceu. E eu estou vendo muita gente comemorando, dizendo, ah, está vendo, agora vai tudo quebrar e vai ser tudo na conta do Lula. Bem feito o Lula ter ganho a eleição. Não, meu amigo, não comemora isso não, cara. Eu não estou comemorando, não. A gente vai se ferrar, meu amigo. Vai ter um monte de gente demitida, um monte de gente perdendo emprego, um monte de gente ficando mais pobre esse ano. Vai ser uma coisa terrível. Eu não quero isso não, pelo amor de Deus. Prefiro que o Lula dê certo, que o governo seja bom, que a economia, que eu esteja errado, e a economia do Haddad lá, o Haddad seja um super gênio da economia lá e consiga resolver todos os problemas. Eu acho provável, mas gostaria que eu fosse. Não fico feliz com isso não, tá? Mas parece que o Bach vem aí, o Bach vai ser grande e a Americanas deve ser só o primeiro Bach de muitos que vai acontecer ao longo desse ano, né? Ela colocou uma carta para os funcionários da Americana. Anunciamos que haverá ajustes importantes na estrutura patrimonial da empresa. Esse ajuste se deve a uma série de lançamentos contábeis inconsistentes que precisam ser agora corrigidos e por isso o fato relevante. Ainda não está certo quais anos esses ajustes se referem, mas sabemos que não só dizem respeito ao ano de 2022, mas anos passados também. O que muda? A empresa já demonstra sinais claros de retomada de vendas, com vendas nas lojas puro, acima 15% quando comparadas com o ano passado. Nesse fato relevante se anuncia também que eu estaria deixando a presidência por conta do ajuste que obriga priorizarmos duas frentes muito claras. A gestão do negócio do dia, seguindo a trilha onde estamos crescendo vendas, na espera da retomada digital e melhorando a margem, já vemos sinais disso, e a busca de soluções que visem readequação da estrutura patrimonial da empresa, como capitalização e outros caminhos. Ou seja, eles vão chamar os sócios a botar mais dinheiro na empresa. A empresa está mal. E os sócios podem botar mais dinheiro na empresa ou podem não botar mais dinheiro na empresa. Isso pode ser um problema no final das contas. A questão toda é essa. Por que eu digo que a americana não quebrou ainda? Não quebrou ainda, porque se os sócios derem um jeito de colocarem mais dinheiro na empresa, beleza, não tem problema. Eles têm uma posição de caixa sólida e não tem nada que esteja urgentemente indo mal. Mas é da situação que está. Se não acontecer algo positivo, se os investidores não botarem grana, se não resolverem esse troço, a gente pode ter um problema mais adiante, não tenha dúvida. Enfim, é muito triste isso da questão do Americanas. é uma empresa que eu já sou cliente deles, já comprei coisa neles. Ultimamente tenho comprado menos, até porque eles têm esquerdado pra caramba. Mas não fico feliz em empresa nenhuma quebrar. Acho muito triste isso. Enfim, é isso daí, gente. A situação não vai ser fácil esse ano, não. Eu espero que eu esteja errado, mas está pintando que a coisa vai ser ruim. E não, não estou torcendo por isso, não. Torço para que melhore. Tomara que o Haddad consiga a solução. Quem sabe? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.